Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Muito obrigado por nos receber na sua casa, muito obrigado por permitir que a partir de agora eu esteja junto com você, com a sua família, falando sobre os assuntos que você pede pra gente falar. Quando você manda seu e-mail, quando você faz comentários no site, na nossa página, no Face, quando você interage com a Boas Novas, todas as vezes que você faz isso, a gente sabe, e a gente gosta, a gente curte, a gente lê o seu comentário, a gente lê a sua crítica, a gente agradece pelo seu elogio. Então a gente fica muito feliz de poder entrar na sua casa com a nossa programação, com Cabeça pra Cima, com Antenados, com Atletas, com Jornal, tantos programas que você já conhece. Então muito obrigado por deixar que a partir de agora, ou desde cedo, talvez você esteja assistindo a Boas Novas desde cedo. Isso é muito bom pra gente. Bom saber também que muitas pessoas estão chegando agora pra conhecer a Boas Novas. Apesar de nós já termos 25 anos de vida, tem muita gente conhecendo a Boas Novas agora por causa do sinal digital. Nós já somos canal digital no Rio de Janeiro, o canal 5.1. Então tem muita gente que não via a Boas Novas, que está conhecendo agora a nossa programação, que está vendo os programas e os conteúdos que nós produzimos. Então estamos muito felizes. Muito obrigado. Bem-vindo. Você que está chegando agora, fique à vontade, você está em casa. Você pode assistir a gente aí, na sua televisão, no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPhone, onde o sinal digital chega, no seu carro, onde o sinal digital chega, você recebe e assiste a Boas Novas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Dia 10 de dezembro é o Dia Nacional da Inclusão Social. Um dia que foi criado na esteira da criação do Dia Mundial de Inclusão Social, um dia que foi criado pela ONU. O dia 10 de dezembro é um dia criado aqui no Brasil. Para quê? Para que a gente possa incluir na nossa sociedade pessoas que estão à margem, que estão distantes daquilo que a gente considera o ideal. Hoje a gente vai falar das pessoas com deficiência, nós vamos falar também das pessoas de classes sociais menos favorecidas, que infelizmente existem, ainda existem. Então a gente vai falar sobre um assunto que desrespeita a todos nós. Nós que estamos de um lado, nós que estamos do outro, nós todos temos que estar no mesmo lugar, numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, menos utópica e mais real. Eu vou ao informativo e volto já já. É difícil pensarmos que pessoas são excluídas do meio social em razão das características físicas que possuem, como cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e formação física. Já nascemos com essas características. E não podemos, de certa forma, ser culpados por tê-las. A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade. Mas os excluídos socialmente são também os que não possuem condições financeiras, dentro dos padrões impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros e os portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, deficientes visuais, auditivos e mentais. A partir de 1981, a ONU criou um decreto tornando tal ano como o ano internacional das pessoas portadoras de deficiências. Época em que passou-se a perceber que as pessoas portadoras de alguma necessidade especial eram também merecedoras dos mesmos direitos que os outros cidadãos. Essa é uma questão tão clara e eu fico impressionado de como a gente ainda vive num mundo onde essas coisas não são observadas. Direitos iguais para todos, oportunidades iguais para todos. É muito curioso que a gente ainda tenha que fazer programas de televisão para falar sobre aquilo que deveria ser natural. Mas, como não é, a gente está aqui para fazer que isso aconteça. A gente está aqui para fazer com que essa transformação exista. Então, para falar sobre a inclusão social, eu recebo a Cristiane Mendonça. Ela é artesã e criou uma linha de bonecas com deficiência para promover a inclusão social. Sensacional, Cristiane. Bem-vindo ao Cabeça pra Cima. Muito obrigada, Paulo, essa é uma oportunidade. Agradeço de coração, porque eu acho que tudo que a gente puder estar trabalhando nesse argumento é importante. Qualquer oportunidade para estar falando sobre esse argumento é muito bacana. E de coração, você é de onde? Esse de coração entrega, né? É, eu sou de Natal. Você é de Natal. Eu sou de Natal. Ah, que legal. Boas Novas está lá em Natal. A gente chega no Nordeste com bastante força, graças à nossa parceria. Nós temos uma cooperação com a Rede Gênese. Então, onde a Gênese chega e nós não chegávamos, estamos chegando. E onde nós chegávamos e eles não chegavam, eles estão chegando também. Ah, eles vão ficar felizes em me ver lá. Ah, tem gente lá te assistindo agora? Com certeza. Ah, que maravilha. Alô, Natal. Que bom que vocês estão ligados na Boas Novas. Quem está comigo também é a Andréa Viviana Tauban. Ela é escritora e autora do livro O Menino Só, que trata de um menino autista. Bem-vindo, Andréa. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de estar falando também sobre o Menino Só e sobre a questão do autismo, que é uma questão muito importante e difícil de ver. Verdade. A gente acaba tendo uma grande gama de... Eu vou chamar de categorias, mas é ruim você categorizar pessoas. Mas a gente acaba tendo uma grande gama de pessoas à margem da sociedade. O meu pastor, o Manguinho, o Luciano Manga, ele chama essas pessoas de os invisíveis da sociedade. Muitas vezes a gente não consegue enxergá-los. É isso, Cristiane? A gente está deixando de enxergar pessoas? É, aquilo que as pessoas acabam fazendo o que é conveniente. Não querendo ver ou não querendo falar sobre esse assunto, passando despercebido. No meu caso, aconteceu uma correria rotina do dia a dia, que eu não tinha falado com a minha filha sobre as diferenças. E uma mãe me pediu um boneco. Então, nesse momento, eu percebi, caramba, por que eu não falei? Cadê aqueles cinco minutos da correria da frenesia do dia a dia? Eu não falei com ela. Então, assim, a gente acaba não parando para pensar sobre isso, quando é muito importante. A gente fica muito preso ao dia a dia da gente, quase não presta atenção no vizinho. E quando não... Exatamente. Quando não acontece na nossa própria família, acaba que não sente o peso que é. Mas quando a gente começa a ver de uma maneira diferente, olhar para o lado, aí vê que não dá para fazer muita coisa com pequenos gestos. Pequenas ações, né? É isso, Andréa? Totalmente. Como é que você vê essa questão da inclusão social, ou seja, e da ausência dela? Eu vejo da seguinte maneira. Eu tenho uma hashtag, que é a minha hashtag principal de tudo que eu escrevo, que é a hashtag cultura da empatia. A grande questão é a falta de empatia. Porque quando você foca nas questões da empatia, você consegue entender que o mundo é um e todo mundo cabe no mundo. O grande problema é que a gente não tem, talvez, trabalhado suficientemente isso dentro de casa, na sociedade como um todo, dentro da escola e desde a infância, desde os pequenininhos, pequenininhos. Porque é difícil depois que você cresce, quando você já começa a se estabelecer como indivíduo, né? Se você não foi estimulado a olhar para o lado, só foi estimulado a olhar para o próprio umbigo, como é que você vai perceber que o outro existe, né? É verdade. Essa questão da empatia é fundamental, né? Se não é empático para você, é muito fácil você manter esse distanciamento, né? Eu tenho minhas duas filhas, uma já está na faculdade e a outra acabou de se formar no infantil. Brasil, mas a Sofia estudou numa escola inclusiva e a Mayla estuda numa escola inclusiva. Então, a Mayla tem um amiguinho autista, o Rafa, o Rafael, é da turma dela e, por coincidência, a Sofia tinha um amiguinho autista também na época em que ela estudava, o Gilson. E eu fui surpreendido pela Sofia ao visitar a escola uma vez. Eu fui me dirigir ao Gilson, falei com várias crianças e falei com ele. E a Sofia falou assim, ela tinha quatro anos de idade, ela falou assim, pai, ele não... O Gilson, você não pode falar com ele assim, não. Você tem que falar assim, ó. Ela se abaixou para ele e chamou a atenção dele, ele olhou para ela. Aí ela falou assim, esse é o meu pai. É isso, né? A gente fica emocionado porque a boa semente, o bom germe está aí, né? Exatamente. E assim, eu vi uma relação tão legal, sabe, entre eles e a mesma do Rafa com a Mayla. É uma loucura. Ele vê a Mayla, o pai dele, falou para mim, cara, meu filho ama a sua filha. Porque ela pega, abraça, brinca. Então, isso, as crianças ensinam para a gente que é fácil, né? A gente é que faz ficar difícil. Exatamente. A gente é que pira na dificuldade, né? E aí, um pequeno gesto... Transforma e para sempre, né? Transforma essa barreira, né? Qual foi o teu pequeno gesto, Cristiane? Me conta direito essa história da sua filha, que você não falou, uma vizinha te pediu. Como é que é? Eu tenho uma filha de seis anos agora, na época, ela acho que ela tinha, estava com quatro anos. E uma amiga me pediu um boneco, ela tem um filho com síndrome de Down, e também autista. Ela me pediu um boneco para que tivesse as características com a síndrome de Down. E eu fiz, e tínhamos um churrasco em comum entre outros amigos, eu fui entregar, e na ocasião estava o filho, o Guilherme, e a minha filha, a Sofia. Então, Sofia não parava de olhar para o Guilherme. E aquilo me incomodou, eu não sabia... Porque, na verdade, os pais ficam meio sem ação, sem saber qual a maneira certa, enfim. Se você não para para pensar, você não sabe nem como vai responder algumas perguntas de criança. Você tem que dar uma pausa. Até ficar diante da situação. Exatamente. Então, aquilo me incomodou muito, eu fiquei muito mal. Então, quando chegou em casa, eu não falei ali no momento, tentei falar de uma maneira bem tranquila, mas sem entrar de uma maneira mais efetiva mesmo com ela. Então, chegou em casa, a gente conversou, eu fui falar com ela, explicar. E, em seguida, uma outra mãe, sempre do nosso grupo de amigos, me pediu uma outra boneca. Só que cadeirante, a Vitória, e ela vinha na minha casa buscar. E aquilo, meu Deus, essa é a prova definitiva. Eu fiquei bem... E a Sofia estava em casa, novamente, coincidentemente, ela estava comigo. A Sofia agiu naturalmente com a Vitória. A Vitória sorriu. Quer dizer, aquilo ali foi a certeza que aquele era o caminho certo. A partir das bonecas, de uma maneira lúdica, que ela sempre está lhe forçando. Olha, tem que ser assim, não. Uma maneira lúdica. Mãe, mas eu não quero essa boneca. Às vezes, ela fala, eu não quero essa boneca, ela tem cadeira de rodas, ela está muito doida. Eu digo, não, Sofia, mas é uma maneira diferente. Ela brinca, ela gosta de ler, ela gosta de ver desenho. Se você perguntar para ela, de repente, vocês gostam do mesmo filme. Então, assim, você não tem que ficar presa na cadeira. Mas sim, na criança que está lhe dentro, que é igual a você. Então, assim, funciona muito. E quando eu comecei por esse motivo, então, assim, não é só a questão de representatividade. Mas é que as mães com filhos sem deficiência comprem para estar falando sobre esse argumento. Para explicar que ele pode ser um DAO. Que ele pode convidar para festinhas de aniversário. Porque isso existe muito. Nossa, isso é uma loucura e existe. Exatamente. Então, isso, eu comecei a procurar relatos de mães. Porque, na verdade, bateu um pouco de dúvida. Meu Deus, será que eu estou sendo invadente, fazendo esse tipo de trabalho? Mas, na verdade, não. Elas apoiam, elas querem que os filhos sejam tratados como normal. Porque o resto, elas tomam conta. Eles são normais. Exatamente. Chama para brincar, pergunta. Só um oi já é um sinal imenso. Legal. A gente vai aprofundar esse papo no segundo bloco. Vamos mostrar as bonecas, falar um pouco mais. Mas as crianças, repito, dando lições para a gente de naturalidade. E o que te despertou, Andréia, para escrever o menino... Só. Só. Bom, eu ouvindo essa coisa toda da Cris falando, engraçado, né? A gente, às vezes, não se dá conta de onde vem a nossa preparação para uma futura tarefa, né? E, assim, eu sempre, até hoje, eu sempre disse assim, não, o menino só nasceu no abrigo. Eu fui voluntária num abrigo. Nesse abrigo, nós cuidávamos de crianças em risco social, vítimas de maus tratos. Era, a princípio, uma casa de passagem, mas algumas crianças, as deficientes, principalmente, viviam na casa de ficagem, que nós falávamos, né? Acabavam ficando. Sim. E tinha crianças do espectro, eram autistas severos, por sinal. A um deles eu dedico esse livro. E foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre autismo, especificamente sobre o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Mas eu lembrei, com a conversa da Cris, que incrível isso, né? Eu estudei numa escola inclusiva, na década de 70. Olha só. Olha só. Anos depois, conversando com uma amiga daquele tempo, que a minha amiga até hoje tem essa felicidade de conservar os amigos por muitos anos, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é o verdadeiro tesouro da nossa vida, né? É. Eu conversava com ela e falei, Luciamara, que incrível, né? Aquela escola, na década de 70, tinha todo tipo de criança, a gente brincava junto, ninguém tinha problema com nada. Ela falou, claro, problema com o quê? A gente sempre conhecia as pessoas desde dois anos de idade e elas eram aquelas pessoas que corroboram com tudo que a gente está falando. É isso aí. Então, assim, eu fiquei pensando no que você dizia e no que você disse também e eu acho que a gente precisa parar com essa história de o que nos separa e começar a focar no que nos une. No que nos une. Né? Então, aquela menina que está na cadeira de rodas, poxa, mas o que ela tem em comum com você? Não o que ela tem de diferente com você, né? E eu acho que esse é o pulo do gato. Então, o menino só, posso colocar ele para participar conosco? Pode. Eu vou ao intervalo. Na volta, a gente vai aprofundar o menino só, aprofundar as bonecas e falar mais da inclusão social, porque nós temos hoje 45 milhões de pessoas com deficiência que precisam ser incluídas no Brasil. E aí a gente, eu vou ampliar esse espectro da deficiência para aquilo que as pessoas imaginam que seja deficiência. E a gente está falando aqui de igualdades e não de diferenças. Então, eu vou ao intervalo e volto já para a gente aprofundar esse papo com a Cris e com a Andréa. Volto já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre um tema de extrema relevância, a inclusão social. Você provavelmente tem um vizinho, tem um amigo, tem um familiar que tem alguma coisa que alguém vê como um problema ou como uma diferença. alguém que tem uma deficiência física, alguém que tem um problema, um transtorno, alguma coisa que faz com que outras pessoas vejam como diferença. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando hoje aqui sobre transformar essas diferenças em igualdade e fazer com que essas pessoas sejam incluídas numa sociedade tão louca e injusta como a nossa. É isso, né? A gente está falando de amar e de transformar. Estava falando no break, você contou a história da sua Sofia. A minha Sofia tem milhões de histórias sobre isso. Mas eu quero contar uma da Mayla. O pessoal aqui da televisão me zoa dizendo que eu adoro contar a história. Mas eu tenho uma vizinha e o filho dela tem síndrome de Down. Minha vizinha é de muro, assim, eu moro num condomínio de casas. A casa dela é do lado da minha, Luciléia. E nós já trouxemos o Guga, que é o filho dela, aqui no Cabeça Pra Cima uma vez, quando falamos sobre síndrome de Down. E o Guga é uma figuraça, é um querido. E a Luciléia, a minha filha chama a Luciléia de Vociléia, para você ver como a gente tem um laço afetivo muito legal. Semana retrasada, mês passado, alguma coisa assim, a Mayla chegou em casa e me perguntou o seguinte, pai, o Guga é retardado? Eu falei, não. Quem falou isso? Ah, uma menina que estava lá na praça, falou que ele era retardado. Não, o Guga não é retardado. Por que ele seria retardado? Você sabe que é uma pessoa retardada? Ela falou assim, sei, é uma pessoa maluca. O Guga é maluco? Não. Então, essa menina que falou isso, Mayloca, ela não sabe quem é o Guga, como é o Guga, e o que é o que o Guga tem? O Guga tem uma coisinha chamada síndrome de Down, é um transtornozinho, que faz com que ele seja um pouquinho diferente da gente. Aí ela falou assim, ah, ele é mesmo, né? Porque o Guga fala engraçado, né? Falei, então, tá vendo? Isso é uma coisa de diferente que ele tem da gente. Ele fala engraçado. Fora isso, o que mais? Nada. O Guga é seu amor, né? Então, para você ver como é o olhar que vai fazer com que a gente faça esse tipo de julgamento. Quais são, assim, as barreiras que vocês encontram ou veem como as principais para a gente parar de ter esse olhar? Eu vejo o medo das mães não falarem com as crianças. Eu foco muito nelas porque é a esperança. Porque quando já está grande fica difícil mudar, mas elas são puras. Então, assim, se uma mãe parar e sentar e explicar minimamente, não precisa grande ciência, pouco. Mas explicar que aquela criança acima de qualquer coisa é uma criança igual a ela... Com naturalidade. Com naturalidade, com naturalidade. Você acha que o diferente causa medo, né, Cris? Causa medo, causa medo. Foi esse o que ela sentiu no dia. Ela não conseguia entender. Ela achava, quando veio um cadeirante, ela foca muito na cadeira, no sofrimento da criança. E as mães não querem isso, né? Que tenha pena, porque aí depois gera um sentimento de pena. Então, assim, basta que você pense que ela é uma criança. Mãe, a Sessão Azul, falando da Sessão Azul. Vamos na Sessão Azul, Sofia. Mas vai passar um filme o quê? É um filme igual o seu. De repente, a Sessão que vai passar vai ser um filme que você gosta também. O que é a Sessão Azul? Agora eles estão fazendo nos cinemas. Eles pedem para colocar a luz, as salas acesas, o som mais baixo. Uma Sessão Inclusiva. Uma Sessão Inclusiva, exatamente, para a criança. Que legal. Então, ela, eu falei da Sessão Azul com ela e ficou na cabeça. Antes do meu irmão, vamos na Sessão Azul, mas que filme que vai passar? Eu não vou poder ir, eu não sou, eu não tenho deficiência. Meu amor, mas não precisa você ter deficiência. É um filme, é um filme igual o seu, só que vai estar a luz acesa, o som vai estar mais baixo, vai estar um clima apropriado para aquelas crianças que se sentem incomodadas com o barulho. Enfim, ela, ah tá, então eu vou. Legal, eu nunca, perdoe a minha ignorância, eu não tinha ouvido falar ainda da Sessão Azul. É uma ação já nacional, é uma ação recente. Sabe, André? Ele está mais ligado à questão do autismo. E já tem, acho que uns dois anos, né, que está acontecendo. Olha. Assim, é fantástico, porque... Nacional, Rio de Janeiro? Olha, no Rio de Janeiro, com certeza, mas em outras cidades já está acontecendo também. Eu tenho acompanhado um pouco como está acontecendo essa multiplicação dessas ações, mas a criança que está no espectro, né, o autismo, ele tem algumas questões de hipersensibilidade. Então, hipersensibilidade auditiva, visual, tem algumas questões, assim, que incomodam a criança autista, né, muitos, quando são pequenos, a maioria deles não consegue ficar muito quieto, né, tem algumas comorbidades, enfim, são características próprias, né, do espectro. Então, começaram essas sessões azuis, em que, porque, gente, você perguntou qual a dificuldade, né? Por exemplo, o autismo, especificamente, que não é igual você ver uma criança numa cadeira de rodas, você imediatamente identifica, aquela criança não pode andar. Mas a criança autista, muitas vezes, você não enxerga imediatamente, ali tem uma pessoa que funciona com o cérebro diferente. Porque, né, o cérebro não está exposto, então, como uma cadeira de rodas, você não vê a deficiência, né? É uma deficiência invisível, vamos dizer, né? Inicialmente. Inicialmente invisível, dependendo de onde está situado no espectro. Você nem vai saber. Nem vai saber. Você vai perceber alguma coisa diferente. Mas, socialmente, o comprometimento social é praticamente constante e em todas as... Em todos os lugares do espectro, né? Então, assim, a criança autista, muitas vezes, é confundida com uma criança mal criada, é uma criança que não para quieta, é a mãe que não sabe educar. É, e muito para isso que vem o menino só, né? Para dizer, gente, não é bem assim. Então, quando você pergunta qual é a grande dificuldade, eu acho que a grande dificuldade é porque a sociedade ainda vê a deficiência como um problema. No momento em que isso se tornar uma oportunidade, tudo vai mudar. A oportunidade. Como eu posso ser melhor para o outro que não está saindo do mesmo ponto inicial que eu estou? Que todos temos um... Um start. Um start, um zero, né? Mas aquela pessoa veio com características que fazem com que o início dela já seja muito mais difícil de dar esse start. Então, como eu posso ser melhor para essa pessoa? O que que essa pessoa pode me dar de oportunidade para eu me tornar uma pessoa melhor para o outro? Não melhor do que o outro, né? Do que o outro, para o outro. E eu acho que esse é o grande... É, a gente está falando de uma questão basicamente de conscientização. Conscientização que tem que vir através da educação. Não, educação no sentido amplo da educação, né? A gente tem que ser educado para isso. E nós não somos educados para isso. A gente vive num mundo, numa sociedade que não é educada para isso. Não, não. Você percebe, assim, você usa um transporte público, mesmo quando ele tem o símbolo do deficiente no vidro, a plataforma não funciona. Não funciona. Não é importante, né? Não é importante. Eu canso de ver isso. Eu uso muito transporte público para vir para a televisão. Eu moro a 7 quilômetros daqui. Eu venho de ônibus. Então, eu vejo. Não funciona. E, assim, quando não funciona, o motorista desce com má vontade para pegar um cadeirante para colocar dentro do ônibus. E aí voltamos à hashtag cultura da empatia. E se fosse comigo? Sim. Eu gostaria de ser tratado dessa maneira? Então, enquanto nós não trabalharmos na origem do porquê isso é difícil, dificilmente conseguiremos mudar... Superar. Superar. A questão é essa. Superar. Superar essa posição de que o mundo gira ao redor do meu umbigo. O mundo é construído para aqueles ditos normais. Normais. Mas em todas as questões, né, Andréa, né, Cristiane? Todas as questões. A gente está aqui falando de inclusão, de deficiência, dessas questões, mas em todas as questões. Questões físicas. Se você é um pouco mais gordinho, ou se você é gordo, ou se você tem uma obesidade, você já será excluído. Sim. Se você é, ainda, infelizmente, falamos sobre isso aqui no Cabeça Pra Cima, e não estou falando algo que não exista, não, hein? Mas se você é negro, você também será excluído. Se você, às vezes, tem uma opção sexual diferente, você também será excluído. E o que todos têm que... nós temos que amar a todas as pessoas. A todas as pessoas. Aí estaremos incluindo essas pessoas. Então, a sociedade é construída para isso. Você não vê uma calçada. É muito raro uma calçada com aquela sinalização para o deficiente visual. Você não vê um assento com uma proporção maior, a não ser que se estabeleçam as cotas. A não ser que entre a lei, né? E a lei vem de alguém que luta, associações, pessoas que lutam por isso e conseguem colocar dois assentos maiores num avião ou um elevadorzinho no ônibus. Mas a gente ainda está muito distante disso, né? Com certeza. Não é? Me fala da tua primeira boneca, porque isso aqui é símbolo dessa resistência, né? Dessa... Agora você falou a palavra resistência. É resistência mesmo. É símbolo dessa resistência, né? Do estudo. Do estudo, né? O teu primeiro boneco foi o Guilherme. Esse aqui é o Guilherme. Posso pegar ele no colo? Pode, por favor. Esse é o nosso pioneiro, o Guilherme. É, mostra aqui pra mim, Anderson, por favor. Olha aí. Começou tudo com ele. Olha o Guilherme aí. O que que me conta a história do Guilherme? Ele tem... É o teu vizinho. É amigo. Amigo. É, de Macaé, enfim. Fomos nesse churrasco e a mãe tem o Guilherme e tem o Theo. Ela me pediu um boneco de Down pra ensinar pro Theo. O Theo. Né, olha, tá chegando, né? Tem um irmãozinho, não sei o quê. E assim nós fomos entregar esse boneco. A Sofia tava lá na brincadeira, como eu já falei, né? E ela se assustou. Ele tem o tracinho, né? Do Down. É, fica mais difícil, assim, a gente tenta trazer nos olhos, as mãozinhas, mas... E a sapequice. Agora ele tá fazendo... O Guga luta jiu-jitsu. Agora eu lembrei do Guga com esse kimono. E o que mais? E aí você... Isso você nunca tinha feito? Não, eu fazia já bonecos tradicionais. Ah, era a tua profissão? É, fazia bonecos tradicionais de prateleira, assim dizendo, né? Mais de decoração. E aí comecei com ele, porque eu digo, não, é uma causa que tem que ser trabalhada. Aquilo... Eu, para aí, se eu agir dessa maneira, sabe quantas mães não... Vão estar fazendo a mesma coisa. Então, com a pequena coisinha, como eu participo de eventos, né, de feiras infantis, expondo os bonecos, então eu digo, é um vinco, uma maneira de eu estar falando sobre isso, então eu tô sempre ali para que essas mães comprem e trabalhem com essas crianças sobre isso. E eu vejo com a Sofia, com a minha filha, que funciona. Então, cada vez que vem alguém no meu banco, que uma criança se identifica, que uma mãe apoia, que uma escola compra a ideia e diz, você vai, você não pode parar, você tem que continuar porque é legal. E, então, assim, me dá forças e eu tenho certeza que com essa pequena ação dá para fazer diferença. E você está falando aí de várias diferenças, de várias. Tem a Cadeirante, que está aqui. Tem a Neide, que está ali, ó, de muleta. Temos a albina, nós temos o vitíligo também, que é uma questão que é... Vitíligo, que é uma questão importante. E é uma, já falamos também de vitíligo no cabeça para cima, é uma doença que, um problema que afasta, as pessoas têm medo, né, pega, e nada pega, não tem nada disso. A sereia? A sereia começou em setembro, com o mês de conscientização da alopéstia, aí tem uma amiga que ela faz algumas ilustrações, eu fiz em homenagem a ela, porque ela se sente muito... Agora ela já se libertou, a questão de quando cai todo o cabelo, ter que usar a peruca, você se sentir aprisionado porque não pode ir a um restaurante, que alguém vai parar com o garfo assim porque ela entrou. Então, assim, tem que parar com isso, que mulher não precisa ter cabelo para ser... Ela, enfim, tem que ver o que está dentro. Então, esses padrões de beleza que também, que com essa internet aí avassaladora, acaba contaminando as crianças, né? Verdade. Então, assim, você vê um... Mais essa coisa foi... Recentemente eu cortei meu cabelo, eu tive meu cabelo enorme. Então, ela, essa amiga que eu conheci, chegou outubro, eu tive uma perda grande, então assim, eu digo, caramba. E vejo, Sofia, que ela mesmo com todas as atividades, ela sempre tem um tempo que está ali no tab. Então, ela fica muito presa a isso, ela é muito vaidosa. E eu, quando eu cheguei em casa, ela falou, mãe, o que você fez, mãe? Você cortou seu cabelo. Eu falei, Sofia, a mamãe continua mesmo, a beleza não está aqui nesse cabelo. Isso aqui, ó, vai e volta. Então, assim, essas pequenas coisas que eu tento construir, né? Sofia, tem que idade? Tem seis. Tem seis, mas ela tem sete. O que mais do lado desse cabeludinho lá? É o nosso pequeno príncipe negro, né? Porque qualquer criança pode ser... Lá embaixo, Anderson. É, é, o nosso pequeno príncipe negro. Qualquer pessoa pode ser príncipe. Exatamente, não precisa ter o olho azul. Não precisa ter o olho azul. E aí tem o Menino Só, que é uma homenagem à minha amiga. Ah, querido. Mas vamos falar do Menino Só bastante. Exato. Aí tem a deficiente auditiva e a deficiente visual. A deficiente visual. Que eu leio também para ela, encontrei um livro muito bacana. Que não é só com os olhos que a pessoa vê. E tem uma albina. E a albina, a albina também. Que também é uma outra questão, né? Que afasta muitas pessoas. Que afasta, que tem muito bullying nas escolas, ará, não sei o quê. Nossa, que loucura. Então, assim, tem que ser trabalhado. Trabalho lindo, Cristiane. E o efeito? Quando uma criança ganha uma boneca dessa? Ah, eu acho que... Eu tenho um que ficou no meu coração. Tem várias, né? Mas, assim, tem um Bento que eu participava de um evento e fiz uma Elza negra. Ele viu aquela boneca, ele rodou o evento dez vezes e ali a mãe Bento, calma, Bento, você não pode pegar agora. Porque ela queria dar uma surpresa. Ela disse que até hoje é a boneca que dorme, que ele viaja. Quer dizer, é uma... Ele se sente representado, ele se sente... E também de poder estar brincando. Outro dia, a Sofia estava brincando com a cadeirante e uma amiga também. Ah, mas ela não vai poder ser doutora, ela é uma cadeirante. Ela pode sim. Então, quer dizer, nessa brincadeira, vai construindo os adultos conscientes, sem preconceito. Porque eu acho que é por aí. Eu preciso de um intervalo, na volta eu vou falar sobre o livro da Andréa. Prometi que ia falar nesse bloco, não deu. Vou falar no próximo bastante sobre o Menino Só. Mas eu quero ir para o break mandando um beijo para a minha amiga querida Marisol. Marisol está com câncer e fazendo um tratamento quimioterápico. Já passou da quimioterapia, está em plena recuperação. O câncer não está mais detectável no toque. E isso é maravilhoso. É fruto da oração da gente por ela. E a Marisol lidou com isso de uma maneira tão sensacional. porque ela ficou careca, ficou sem cabelo. Ela um dia colocava uma peruca loura, um dia uma peruca morena. E botava a peruca na cabeça das crianças, da minha filha, das amigas. Uma coisa assim, um astral e uma força sensacional para lidar com isso. Então, beijo Marisol. Eu vou ao intervalo e volto já já. Cabeça pra cima de volta. E eu quero voltar agradecendo a você, semeador de Boas Novas, que colabora conosco, que faz com que a Boas Novas possa fazer um cabeça pra cima como esse. que está aqui falando de conscientização, de amor, de inclusão, de aceitação. Um cabeça pra cima que está falando do que Jesus ensinou. Jesus ensinou a gente a fazer tudo isso. Tudo isso aqui. A gente não está falando de nenhuma novidade. A gente está falando só de algumas coisas que esse cara que passou pela Terra, Deus transformado em homem, veio aqui falar sobre essas coisas pra gente. E a esperança dele é que a gente aprenda e que a gente, mais do que aprender, que a gente pratique. A gente só vai mudar o mundo se nós praticarmos essas coisas boas. Essas coisas que devem ser praticadas. Como você pratica? Você ora, você manda seu e-mail, você faz seus comentários, você interage com a gente, você deposita nas contas da gente a grana suada que você ganha. Isso tem um valor, assim, incomensurável pra gente. A gente se sente muito honrado e muito feliz de ter a sua companhia, de ter a sua ajuda e a sua colaboração. Muito obrigado. Mesmo. Andréia, um menino só. É, um menino só. E aí, como é que foi o parto desse menino aí? É, um menino só, ele, como eu dizia antes, ele começou muito antes do que eu imaginava, mas assim... Lá atrás, nos anos 70. É, lá atrás, na minha escola dos anos 70. Não me lembro se... Eu acredito que não tinha nenhuma criança autista. Também, há uns anos atrás, o diagnóstico era muito difícil, né? Era muito pouco. Pouco se sabia, pouco se diagnosticava. E até bem pouco tempo atrás, pra falar a verdade, né? Até um tempo atrás, a gente falava assim, aquela criança é autista. E imediatamente as pessoas pensavam assim, ah, então não fala, bate cabeça, balança. De fato... O estereótipo do autismo, né? Isso. De fato, tem um... Em algum lugar do espectro, tem crianças com essas características, mas tem outras que não. E foi a partir desse trabalho no abrigo que eu comecei a me interessar. E é interessante, realmente, como os processos da vida da gente são ricos, né? Quando a gente tem vontade de fazer tudo isso que você acabou de falar, né? A gente tá com esse propósito. Eu achava muito misterioso o universo daquelas crianças. Porque era muito difícil, dificílimo interagir com elas. Esses dois meninos, por exemplo, eles não suportavam contato físico. Eles não podiam ser trocados de lugar, por exemplo, a cama. A cama não podia nunca trocar de cama. E um abrigo, vocês têm ideia, né? Às vezes tinha goteira, chovia e era bem em cima da cama de um dos dois. Aí, ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque nem sempre tinha recursos para consertar goteira na mesma hora. Bom, enfim. Não preciso nem falar, né? A gente tá todo mundo imaginando. Quando tinha que levar o médico e tinha que fazer o deslocamento, era muito difícil porque o ambiente físico, o não sair do ambiente físico era fundamental... Pra eles, claro. Pra eles, né? Se sentirem seguros, qualquer mudança de rotina, pra eles era, assim, muito, muito complicado. Então, era um grande desafio entender, buscar estratégias, como lidar com poucos recursos, com esses meninos que não se comunicam verbalmente, que não tinham contenção fisiológica, não tinham continência fisiológica, então eram fraldas, não controlavam esfíncteres, não controlavam a urina, fraldas geriátricas, que eles já eram grandes, então não é fralda de bebê, é fralda geriátrica, que é muito cara. Gente, foram tantos os desafios e eu comecei a ficar encantada com essa dificuldade, realmente ela se tornou uma oportunidade pra mim. Você mergulhou nesse universo. Sim, e anos depois, depois de muito estudo, de muito conviver, de muito procurar, de muito refletir sobre isso, eu escrevi o Menino Só. Me empresta aqui. Passei pra mim. E o Menino Só, enquanto você dá uma olhadinha nele, o Menino Só, ele é tão importante na minha vida. Ele vive no livro, vive no meu coração e vive tatuado aqui no meu braço. Você eternizou ele em você. Eu eternizei esse menino só porque é esse mistério, essa vontade de realmente ir ao universo do outro, né? Ele é o teu primeiro livro? Não. 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 Ou seja, você já era escritora. É. E você, a tua temática sempre foi uma temática de inclusão? Eu acho que no final das contas pode-se dizer que sim. Ou seja, é uma... São temáticas... Eu busco falar para crianças de uma maneira suave, lúdica e por meio da literatura, de assuntos que são delicados. Ou como diz Maria Tereza Maldonado, minha querida amiga psicóloga, né? Diz, Andréia trabalha com assuntos sensíveis. Eu achei linda essa definição dela, né? E o meu primeiro livro foi esse aqui. Esse é o primeiro livro. O menino que tinha medo de errar. Ele fala... Você vê que fala. A gente está falando também aí de quando a gente erra, a gente também é excluído, né? Exatamente. A gente não pode errar, não. Exato. Então, isso que a Cris falava. Uma sociedade em que você não pode sair um milímetro da curva que você já é... Pode pisar fora da linha que... Condenado, né? Mas, gente, o que é isso, né? Vivemos um mundo Photoshop absurdo e o Photoshop não é real. Não é um mundo real, né? É um mundo em que você acaba desejando coisas impossíveis, mas você deseja algo impossível que, na verdade, não é real. Você está falando de... A gente está falando aqui de inclusão e de literatura, né? Vocês acham que as escolas, elas estão preparadas para receber as escolas? Porque existem escolas exclusivamente inclusivas, né? Escolas que têm esse viés. Mas as outras escolas, você acha que a gente, de um modo geral, a gente está preparado para a inclusão no Brasil? Bom, assim, eu não gosto muito de generalizar, mas tem escolas que já vêm fazendo esse trabalho há muitos anos, né? E outras que estão começando a caminhada agora. Eu acho que o importante é assim, vamos levantar essa bola e vamos ajudar... Vamos fazer esse alerta. Vamos fazer. Vamos estar aqui falando cabeça para cima e é para cima mesmo. Eu achei o nome genial do programa, adoro essa ideia, cabeça para cima, para frente. Vamos focar na solução, né? Então, o que eu hoje posso fazer para ajudar quem está mais perto de mim? Porque nem sempre a gente consegue fazer... Assim, eu tenho muita felicidade do menino só já estar em muitas escolas e em clubes de leitura, chegando às famílias. Isso tudo é muito bom, né? Então, o que eu posso fazer hoje é estar aqui no Cabeça para Cima falando sobre esse livro. Alertando. E cada um que estiver assistindo o nosso programa vai poder dizer, olha, eu sei que tem um livro assim que fala sobre crianças autistas, como que a criança autista... Porque o que eu quis fazer aí foi uma abordagem afetiva dessa deficiência que é o autismo. O texto é lindo e as ilustrações são lindas. Obrigada. A Ania Elizabeth, ilustradora. Ela foi absolutamente incrível. Eu acho que é isso que você está falando. É assim, o Cabeça para Cima, ele tem esse viés de utilidade pública, de atenção para assuntos importantes. Então, hoje, quando a gente fala de inclusão social, quando a gente lembra que existe um dia para chamar a atenção da inclusão social, quando a gente lembra que existe um ano internacional para chamar a atenção sobre a inclusão social, quando a gente vê livros como o seu, quando a gente vê as bonecas e os bonecos da Cristiane, a gente está dizendo para as pessoas o seguinte, ó, existe um caminho, existe uma possibilidade, existem pessoas que estão atentas para esse assunto. E a gente está aqui fazendo com que as pessoas saiam da sua zona de conforto para, na sua escola, perguntar, vá na sua escola onde seus filhos estudam e pergunte, vocês são inclusivos? Qual é a linha educacional de vocês? Vocês têm crianças diferentes? Você já deve ter notado na escola do seu filho isso. Se não notou, procure saber, procure se informar, procure procurar, procure procurar é ótimo, não é? Mas é isso mesmo, procure procurar locais onde você possa se inserir, onde você possa ajudar. E mais importante, transformar o olhar. Eu acho que esse é o ponto, o ponto, assim, fundamental. Transformar seu olhar, tirar a palavra problema, exclusão, deficiência e substituir por oportunidade. Qual é a minha oportunidade aqui no meu prédio, no meu condomínio, no meu clube, na minha igreja, enfim, onde eu estou? Qual é a minha oportunidade de poder compartilhar o mundo com essa pessoa que não veio igual a mim, né? Que tenho todos os membros. Fazer com que todos nós vejamos o mesmo mundo sob os mesmos olhares, né? E, por exemplo, uma mãe de uma criança com autismo, o que ela mais deseja das coisas que ela pode desejar, por exemplo, é que alguém diga, olha, eu fico uma hora com teu menino para você poder ir fazer tua unha e cortar teu cabelo. Porque é uma grande solidão que essas mães têm. Ela precisa disso, que alguém diga, eu fico, me explica, deixa eu conviver um pouquinho mais para entender como ele funciona e eu poder te dar uma hora da minha vida, gente. É, maravilhoso. Não é maravilhoso? Já pensou como nós podemos ser melhores e como tudo se torna melhor? Porque essa mãe é uma mãe sobrecarregada. É uma mãe que, gente, sobrecarrega o mundo nas costas. Todas as mães de todas essas pessoas para quem os olhares são acusadores, não compreensivos, né? São mães solitárias, às vezes, batalhadoras, né? E essa é uma questão que a gente tem que realmente prestar atenção. Eu preciso ir ao break, meninas. Eu quero ir ao break vendo um trecho do livro da Andréia, O Menino Só. O Menino Só olha tudo sem olhar, sua imaginação navega até o fundo do mar. Ali, onde só há silêncio que aquieta seu penar, peixes, plânctons e moluscos, cavalos marinhos a nadar. O Menino Só. A gente vai ao break e volta já, já. Cabeça pra cima de volta para falar sobre inclusão social, nosso último bloco. Eu estou aqui com a Cristiane, com a Andréia. Andréia, rapidinho, você ainda quer falar do teu livro mais recente. É, o primeiro que você falou, que é o Menino Tia Mediarrá, fala sobre perfeccionismo, que é algo que faz muito mal às crianças. Verdade. Mas o último é de algo que faz muito mal mesmo, que é o abuso sexual na infância. E ele acabou de sair, o Não Me Toca Seu Boboca. Ótimo, esse título. É uma maneira de abordar um assunto dificílimo, me tomou sete anos e meio de trabalho, mas que precisamos falar sobre isso. Então, eu faço questão de deixar aqui a dica. Legal. Tá? Acabou de sair, eu agradeço imensamente por ter estado aqui. Imagina, obrigado a você, Andréia, por ter vindo. Foi ótimo o papo com você. Você tem uma onda muito boa, isso é muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por abordar temas tão relevantes para todos nós. Muito legal, muito obrigado mesmo. Obrigada. Cristiane, obrigado. Você estava preocupada, nervosa, não sei se eu vou falar. Ah, viu? Falamos a beça. Pois é. E falamos coisas boas e legais. É, porque quando vem do coração, então assim, flui. Então, a gente só quer falar mais e falar mais. Eu agradeço realmente imensamente por essa oportunidade que mais mães comprem essa ideia, que falem com seus filhos, que esqueçam essa história de preconceito, de excluir, você vai para a minha festa aí, senão todo mundo junto é bem melhor. É bem melhor, é bem mais legal, bem mais importante, né? É muito triste sentir excluído. Não é? Por qualquer questão. É verdade. Eu estava falando com vocês no break, vou falar rapidinho. A Sofia, uma vez, ela estava assim no chão e eu fui levantá-la e puxei, eu desloquei. Isso aí, depois o médico me explicou que isso é comum, né? Se desloca um mocinho, ela teve que engessar o braço. Eu fiquei... Meu Deus! E aí, ela com o bracinho engessado, assim, triste, eu lembrei, saí na rua para procurar uma boneca que tivesse o braço engessado. E achei uma boneca chamada Gessinho. Existe. Existe. Comprei, levei para ela e ela ficou amarradona com aquela boneca, resolvido o problema. É nessa linha, né? Exatamente. Tua criação vai nesse... Nesse, nesse. Só que você aprofundou. Exatamente. Você não está falando de ossos quebrados, você está falando de corações quebrados. É. Meu maior medo é esse, o coração quebrado, porque quando você deixa de chamar uma criança que é na mesma sala, por qualquer motivo, é muito triste, muito triste. Para a mãe que não sabe como explicar para aquela criança um motivo e para a criança, depois que ela percebe que ela não é boba. E para o adulto que ela se tornará. E para o adulto que ela se tornará. Então, esse programa é um toque para os adultos que vocês são e para as crianças que vocês querem que seus filhos sejam. Esse é o nosso objetivo, o nosso desejo com Cabeça Pra Cima de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado a você que ficou assistindo o Cabeça Pra Cima. Obrigado pela sua companhia. A gente termina o programa com a Tatiana Henriquez cantando para a gente. Um beijo, até o próximo. Tchau. 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 Não dá pra esperar Eu tenho que agir O tempo vai passar A igreja vai subir Não vou ficar aqui Não dá pra esperar Não vou me levantar A Deus vou adorar Eu quero ir além dos meus inimigos Mude, tente mudar Cabeça pra cima